Eu me chamo Christian e nós vamos ver hoje a resolução de algumas questões do Enem que envolvam frações e proporções. As questões que serão tratadas serão a 137 da prova azul de 2016, a questão 141 da prova azul de 2016, então são essas as questões que a gente vai tratar. Vamos começar então com a questão 137, a prova azul de 2016. Essa questão fala sobre uma empresa de imóveis que redimensiona diversas vezes um desenho. Ela faz a escala do real para o desenho e depois uma redução do desenho para a impressão, para que ela possa caber dentro do patel. E ela nos fala que as dimensões são altura, 220 centímetros. Largura, 120 centímetros. E a profundidade, 50 centímetros. Essas são as dimensões originais. Depois, essas dimensões, elas são reduzidas em uma escala de proporção 1 para 8. Ou seja, para cada 1 centímetro do papel ou do desenho, equivalem a 8 do real. Porém, depois, a impressão, para a impressão, tem uma redução de 20%. Ou seja, mantém 80%. Isso é esse valor que a gente vai usar. Mas onde que entra frações aqui? Bom, a gente vê duas vezes aqui e aqui na porcentagem, que é também uma forma de representar frações. Bom, aqui, esse 1 oitavo é a proporção que representa essa escala 1 por 8. E esses 80%, a gente pode também dizer que são 80%, que é igual a 8 décimos. Então, a gente vai pegar um desses valores. Vamos pegar a altura. Então, se nós pegarmos a altura, 220 centímetros, vezes 1 oitavo, vezes 8 décimos. Isso dá igual a... No curso de frações, a gente elaborou de uma forma muito didática. E aqui eu vou saltar, para ir direto ao assunto. Mas isso é igual a 220, vezes 8 oitavos, vezes 1 décimo. Isso aqui, esse 8 oitavo, é igual a 1. Então, a gente pode desconsiderar este valor aqui, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E a gente, então, vai dividir 220 por 10, que é igual a 22 centímetros. E esta aqui é a nossa... nosso valor final. Na questão, a opção que representa a altura com 22 centímetros é a opção de letra A. que diz o seguinte... Altura igual a 22 centímetros. A largura é igual a 12. E a profundidade é igual a 5. Note que, como todo o desenho foi reduzido nessa escala de 1 por 8, e depois todo o desenho foi reduzido em 20%, todas as medidas, tanto a altura, a largura e a profundidade foram escaladas, reduzidas, da mesma forma. Então, a gente pode comparar aqui. que os 120 se tornaram 12, 120 dividido por 10, e os 50 se tornou 5, 50 dividido por 10. A nossa próxima questão, ela também é da prova azul de 2016. Porém, ela é a 141. Questão 141, prova azul de 2016. Um pouco mais chatinha, porque ela tem também um pouco de interpretação. Ela fala sobre como são representadas as dimensões de um pneu. E eu vou fazer rapidamente aqui o que pede. Dentro do que se pede, se pede um pneu com a menor altura. Menor altura. que no pneu seria... Imagina que isso é um pneu. Seria esta dimensão aqui. A altura. Então, o pneu que tem a menor altura. Para encontrar o pneu com a menor altura, a gente precisa de um valor precedente. E este valor precedente é um valor representado pelas letras D e E. Porém, para encontrar o valor D e E, nós temos que encontrar um outro valor, codificado como ABC. Este valor D e E, ele é o produto de 100 pela razão entre a medida da altura e a medida da largura. E o ABC é a medida da largura do pneu. Então, a gente tem aqui uma equação. Nós temos aqui que o valor D e E é igual ao produto de 100. Então, a multiplicação da razão, ou seja, a fração da altura pela largura, que é o ABC. Então, o que a gente obtém? A gente obtém que D e E é igual a 100 sobre ABC vezes altura. Eu fiz dessa forma para que a gente pudesse isolar o termo altura. Então, ela vai ficar isolada, que é o que a gente pretende encontrar. Então, este aqui, a gente deixa ele sozinho. Da seguinte forma. Nós queremos tirar este valor deste lado e manter só a altura. Então, o que a gente faz? A gente multiplica pelos... divide nos dois lados este valor ou multiplica pelo inverso. Isso se dá da seguinte forma. Vezes ABC sobre 100 é igual a 100 sobre ABC vezes ABC sobre 100 vezes altura. O que eu fiz? Eu praticamente copiei esta equação e acrescentei aos dois lados da equação este termo aqui. ABC dividido por 100. Por quê? Porque se nós multiplicarmos este termo por este termo nós temos o valor de 1. E assim como no exercício anterior, todo número, no caso, altura vezes 1 é igual à altura. e a gente obtém então que DE vezes ABC sobre 100 é igual à altura. Agora nós temos a altura isolada, que é o que a gente queria. muito bem. Porém, a gente quer o menor valor de altura. E como o 100 não varia, a gente pode desconsiderar o 100. porque o 100 vai ser igual para todos. Então, para simplificar, a gente vai usar só o DE e o ABC. Vamos lá, então. As nossas opções são e eu vou escrever aqui embaixo. Na letra A nós temos 205 vezes 55. Esta coluna aqui será ABC e esta aqui será DE. Depois, B 175 vezes 65. E na letra C, então, nós temos 175 vezes 75. Na letra D, nós temos 175 por 80. E na letra E, nós temos 185 por 60. Bom, já de cara, a gente pode eliminar duas. Por quê? Porque nós estamos procurando menor valor. O menor valor da altura. Então, digamos que dentre estes três, que todos têm 175 no valor ABC, estes dois são impossíveis de ser o menor. Por quê? porque tem este valor que é menor. Então, nós descartamos já de cara o C e o D. Dos demais, a gente pode até tentar adivinhar, mas nós não temos certeza. Por quê? Porque para o valor de 175, nós temos 65 para o D. 185, 60 é menor que 65. Então, a gente tem uma balança. aumenta ABC, diminui DE. Então, a gente não sabe qual que é. E a saída seria, então, é, então, calcular. Então, nós vamos calcular estes três valores. E a gente vai obter o seguinte, 11.275 11.375 e 11.100. Então, para as nossas, dentre as nossas opções, o menor valor é a letra E. Então, já fica aí também a equação, a questão 141. Então, a equação de